A Ponte Preta, sem dúvidas nenhuma, é uma das equipes mais tradicionais do nosso futebol brasileiro e também uma das mais antigas. Surgiu lá em 1900 e durante toda a sua história de mais de 120 anos, a nossa querida macaca já conquistou alguns títulos, mas carrega no seu currículo a dura realidade de jamais ter conquistado um grande título de expressão, visto aí como seu maior rival, o Guarani. E vai ser nessa série que a gente vai ter esses grandes objetivos, levar a Ponte Preta, que atualmente está na Série B, para a Série A e lá na primeira divisão. Vamos tentar, ao longo de algumas temporadas, conquistar o brasileiro e quem sabe, ao final de tudo, a tão sonhada Libertadores da América. E eu escolhido para comandar essa nossa trajetória, eu peguei o Pofechou. O Xemburgo vai comandar a Ponte Preta nessa segunda divisão e se você já está curtindo esse início, eu peço que apoie desde já, deixa o like, cara, ajuda pra caramba. E lembrando a todos que ainda não sabem, a gente joga no melhor patch do mercado. É o primeiro link na descrição, 100% atualizado para a PES 2021. É o único do mercado que possui mais de inacreditáveis mil estádios, 15 mil faces e ainda, segura, senta aí pra você que não sabe, são 20 narrações brasileiras diferentes. É sinceramente, disparadamente, o melhor patch aí do mercado. O único que não crasha o seu save nem na Master, muito menos no rumo ao estralato. Pode jogar aí 20, 30 temporadas que seja o Gogol's Patch, não vai te deixar na mão. E tem outras opções aí de patches mais leves pra galera que não tem um PC que rode o PES 2021. E pra quem tiver aí um PS4 ou PS5, tem os melhores option files do mercado também, 100% atualizados. Brasileirão Série B, bete nacional. Olha só como tá ali, cara. Ponte Preta e mais 19 buscam 4 vaguinhas pra primeira divisão. Time da Macaca tem todos esses jogadores ali, ó. Começando com um bom centroavante. Gabriel Novaes, 75 de over de todos do time ali. Só perde pro nosso meio atacante. Que é o camisa 10, o Elvis tem 77. Olhando aqui no banco, cara, temos várias opções, mas temos um time bem carregado. Por exemplo, três laterais esquerdos reservas. Obviamente a gente vai colocar dois aqui na lista pra ter apenas um reserva. E temos muitos zagueiros, cara. Tem mais quatro aqui, fora esses três de cima, são sete zagueiros reservas. O elenco aqui tem de 70 pra cima, alguns jogadores oscilando ali de 66, 67 de over. Cara, dá pra vender muitos zagueiros, dá pra vender um ponto à esquerda reserva. Um outro centroavante, que é o Cascais, já que a gente tem o Gé, né, cara, pra banco. Temos um ponto à esquerda? Temos três pontas esquerdas. Então dá pra vender dois, ficar só com um. Temos cinco goleiros, três ali fora nos suplentes. Mais esses dois, o Pedro Rocha e o Luan Ribeiro. Cara, vamos reformular esse time e fazer uma boa grana pra buscar alguns reforços. Pra deixar o time forte pra segunda divisão. Temos apenas 19 milhões aí pra orçamento, 19 milhões de reais é muito pouco. E um orçamento de salário de apenas 1 milhão. Já que tem muito jogador, né, são 37 no nosso elenco. Então tá lá, rapaziada, olha só. Eu coloquei exatamente quatro zagueiros ali pra negociação. Temos dois, três laterais esquerdos ali no banco. Também coloquei eles todos pra lista. E quatro goleiros. A gente vai jogar com dois goleiros. O titular e o reserva já tá de bom tamanho. Coloquei também o Matheus Regis e o Everton Brito na lista. Nossa base aí tem alguns jogadores que estão crescendo. O melhor é um goleiro, o Assunção de 69. Mas não vou puxar esses caras da base por enquanto não. Vamos deixar uma parada mais realista. Porque esses da base podem evoluir rápido. Temos até o Arthur Musca, 70. O João Mendes, que é o filho do bruxo, 72. Robozinho, 71. Aí não, né, cara? Deixa os caras quietinhos lá. Pra fazer um caixa maneiro, já recebemos oferta. Mais uma oferta é do Elvis. O titular absoluto, camisa 10. Mas temos uma do William. E essa aqui eu já posso até aceitar de uma vez. Ele vale 2,100. O Jorge Wilserman tá mandando 1,700. Tá bom, vai embora. E vai começar a Copa do Brasil. A gente estreia na primeira fase. E se liga o adversário. Vamos pegar o CRB de Alagoas. E tem outros confrontos. Inclusive o nosso maior rival, que é o Guarani. Que vai pegar o Mirasol. E tem mais outros por aqui. Surgiu mais um time interessado agora pelo Everton Brito. 68 de over. 8 milhões, cara. Ele tá valendo 10. Eu posso até tentar renegociar esse valor. Já que, cara... Ah, a multa recisória dele tá em 9,500. Vamos mandar essa. E bom demais que dá pra gente mexer nada, hein. Vamos com o time completo. O que a gente acha que tem de melhor aqui na ponte. E ninguém seta pra baixo. 50% é seta neutra. 75% um pouco pra cima. E quando é 100% no caso do Pedro Rocha. É 100% mesmo, mano. É totalmente pra cima a seta. Pra você ligado no Prime Vídeo. E nesse momento, você participa. É convidado especial aqui no Prime. Com fogos, fumaça, som, luzes. É isso aí, rapaziada. É Série B no Prime Vídeo. Narração aí do Kleber Machado. São mais de 20 narrações nesse patch. Mas, obviamente, que eu vou tirar a narração, né? Pra não atrapalhar aqui a nossa jogatina. Bola rolando, rapaziada. Olha só que maneiro esse gráfico aqui do Rei Pelé. O estádio tá castigado no momento que a gente tá jogando. Ah, Série B. Vamos lá, que é Copa do Brasil. Mas são dois times que estão aí na segunda divisão. Já vai o Elvis protegendo ali. Vamos sair com o Diego. Iago Dias. A gente vai conhecendo o time de acordo com o jogo. Já experimentei a sair de primeira no giro. E o goleirão trabalhando bem. Dá uma conferida como tá jogada, moleque. Gramado, bola vem quicando. Tá castigado, vocês tão vendo. A gente tem que ter capricho no chute. O Elvis vem pra cobrança. Vai mandar ela na muvuca. Vamos subir. Deu ruim. Deu nada. Tá com a gente de novo. Bora, ponte. Aí o tapa de frente. Vai calibrar no cantinho. Eu buscava o ângulo. Trabalha a macaca. Bola à frente. Ajeitou. Pode até dar em gol. Preferiu o tapa ali meio que atrás. Mas deu certo o Gabriel. Pra defesa do paredão do CRB. Tabela da macaca. Funciona. Gabriel Novaes. Vem de frente. Olha ali o lateral passando. Vai tu mesmo, Gabriel. Boa bola. Olhou pra grande área. Capricha no cruzamento. Mano, mandei fechado, velho. Mandei fechado demais. Aí o Renato. Bola no Gabriel. Tabelou com o Elvis. Vai, Iago. Gabriel de novo. De frente. Solta a pedrada na perna do zagueiro. Antipreta vai dominando o jogo, mas segue o 0x0. Aqui limpou o Dudu. Caprichou pra bater, pra meter. Um golaço. Nada disso não passa, não. Tá na cobrança ali. Vamos caprichar, Elvis. Meteu ela pro meio. Goleirão saiu de soco. Sobra da macaca. Bola de cabeça no Elvis. Posição legal do camisa 10. Já olhou de frente. O juiz vai deixar esse último ataque. É agora, Iago. Capricha! Tá batendo muito no meio, velho. Vamos lá pro intervalo. A gente amassou o CRB até agora. E esse time tá mostrando que tem futebol pra subir na Série A e, de repente, brigar por alguma coisa esse ano na própria Copa do Brasil. Se bora, hein, rapaziada. Segundo tempo tá rolando. É pra cima deles. Já tem o Gabriel dominando. Esperando, fazendo o giro. Vai, Elvis. Abre a jogada na boa pro Dudu. Encostou com ele o Iago Dias. O nosso ponta vai chegando no cruzamento. Bola de cabeça recuada. Gabriel. CRB responde nessa bola na frente, sobrando pro João Neto. Vai tentar o drible. Já perdeu a bola e já deu o contra-ataque pra ponte. É bola esticada ali. E se liga nessa fatiada linda nas costas do Jorge. Já passou o lateral ex-Flamengo, ex-Palmeiras. Vem bola pra tu. Gabriel Novaes. Golaço da ponte. Vamos, macaca. Gabriel Novaes. Só vai, mano. Só vai. A fatiada que a gente meteu pro nosso ponta. Aí o Dias chegou cruzando e o artilheiro Gabriel Novaes. Bota lá dentro. Aproveitar e dar uma mexida aí no time e botar jogadores descansados. Ver quem é que é bom, né? Eu vou botar o Cauê, apesar do gol do Gabriel, eu vou botar o Gé, mano. Vamos ver como o Gé joga. O cara era titular até outro dia e não tem ponta direita, né? Não deixei no banco. Bora, macaca. Aí o Dudu. Time trabalha. Elvis. Já meteu essa pro Gé. Já encostou ali o Cauê. Acabou de entrar pra meter. 2x0. É gol da ponte. Cauê. E o Luxemburgo vai comemorando ali. Dá uma ligada na jogada. Vamos falar a verdade também, né? O time do CRB tá entregue. Os caras, mano, a gente tá jogando no Estrela pra desbloquear o Lenda. E depois, obviamente, a gente vai pôr no Lenda. Mas precisa de 5 vitórias, já que a gente tá jogando aqui na nova atualização do Google's Bet. E 5 vitórias pra desbloquear o nível Lenda. Tem mais, hein? Elvis carrega. Apareceu o Cauê. Tá na frente o Gé. Pediu o cruzamento. Vem de cabeça no travessão. A sobra. A sobra tá com o CRB. Mas o time da macaca pressiona. Vai que é tua, Diego. Subiu. Vamos que é nossa. Dominando. Chamando. Esperar na tabela. Não, cara. Era no Gé, mano. Era no Gé. Mais CRB chegando. Anselmo Ramon. Bate de frente pro goleiro. Os caras vão ter a última bola aí do jogo, hein? Cobrança curtinha. William Formiga chegou pra linha de fundo. Ó, na bola. Na bola, cara. Ele vai dar pênalti. Ele tá marcando o pênalti. E cartão amarelo eu fui não pra tomar a bola, só pra bloquear o cruzamento. Só que é o nosso carrinho, ó. Acabou indo direto. O atacante deu corpo. O cara virou, né? Aí matou o lance. Bora pegar aí, manos. Sou mais o goleirão. Sou mais o nosso paredão. Vamos defender o pênalti. Eita lá, moleque. Goleirão ainda pegou. E a gente bate a ponte. Aliás, o CRB aqui no estádio dos caras Rei Pelé por 2x0. Olha só que qualidade gráfica, mano. Os caras todos suados. Isso aí não tem na versão original do PES. É só que compete. Ainda mais esse gramado todo destruído que tem em muitos gramados aí. Futebol brasileiro, principalmente, seja até na Série A quanto na Série B, Série C e principalmente lá nas divisões inferiores. Obviamente, esse início aí não dá pra ter um grande parâmetro, né? Pelo nosso time. Mas, obviamente, a gente vai continuar buscando e juntando uma grana pra pegar reforços. E olha só. Esse cara aqui, mano, Cascais, vale muito pouco. Nem adianta pedir mais. Vende assim mesmo por meio milhão. Temos aqui um zagueiro 68, 2x400. Está muito puxado, né? Ele vale 4x700. Tentar pedir mais. Senão também está achando que a gente é idiota. Pelo menos o máximo aqui que dá, que são 3x800. E sobre o Everton, os caras aceitaram, mano. Dá os 9x500, que é a multa dele. Então vendemos e agora já temos 31 milhões e 4 de salário. Apareceu mais uma aqui por outro zagueiro. Meia 7, o Thiago Lopes. Vale 1x500, oferta de 1 de Portimonense. Vou aceitar, cara. Nem vou pedir mais, não. Já libera e dá uma enxugada aí na nossa receita. Dando uma olhada no nosso time, sendo sincero com vocês, a gente está precisando de um ponto à direita. E o Marinho, cara, que está no Fortaleza, 78 de over. Eu acho que é uma boa. Eu vou adicionar ele aqui à nossa lista. Eu quero que vocês comentem se vale a pena ou não. E comentem outras sugestões. Lembrando que tem que se levar em consideração o orçamento que temos atualmente. Temos também uma boa opção que é o Thiago Galhardo. Ele está como centroavante. Mas como vocês podem ver, ele atua em vários setores. Principalmente lá no meio e até nas pontas. Vou adicionar ele também a essa lista. O Alexandre Pato. A galera sempre comenta de momento que eu estou aqui. Ele está sem clube. É um cara que, mano, a gente não vai pagar nada. É só o salário dele depois. Acredito que vai valer a pena. Quero que vocês também comentem. Deixem ele aí na nossa lista. Até o goleiro, hein, mano. O goleiro experiente. O nosso pegou pênalti. Eu acho que não vale a pena tentar ali o Muralha. Vamos lá, então, rapaziada. Moisés Lucarelli. Jogo da volta. Agora vai ficar mais difícil. Pode ter certeza. E o nosso gramado aqui também está castigadinho. Vamos ter que fazer uma reformulação no Moisés. Já tem o CRB chegando com bola para o Mike. Nas costas da defesa da ponte. Tira daí, moleque. O zagueirão moscou no lance. Estou falando, cara. O CRB vai buscar o jogo. Vamos jogar no sapatinho aqui, véi. 2x1, né? Mais um gol do CRB. Eles já forçam a disputa de pênaltis. E tem bola aberta com o Luiz Felipe. Chama no Iago. Bora, time. Vamos trabalhar essa jogada na moral, hein? Vai segurando, vai tabelando, achando uma brecha. Iago chegou para o cruzamento. Meteu na bagunça. Foi no veneno. O GG vem para a batida. Meteu na bagunça. Tiro de meta. Vamos ver se o Elvis bate bem, rapaziada. Vou tentar meter uma curva sinistra. Vem o Elvis na bola. Vem o Elvis na bola. Bateu no cantinho. Golaço na ponte. Elvis, camisa 10. Só vai Lucha. O dedinho do Lucha ali, ó. Ele que mandou bater essa direto. Metemos uma curva sinistra lá no cantinho. Sem chance para o goleiro de todos os ângulos. Olha só essa bola, moleque. O efeito que ela fez. Néu Pereira. Jogada do CRB. A gente... Ah, não foi nada, cara. O juiz deu vantagem para eles. Tiramos. Vai sobrar. Vai sobrar com o CRB de novo. E esse carrinho, essa raça e essa vontade da macaca. Mete e marcha para o contra-ataque. Esticou ela no Renato. Só está ele. Não tem ninguém, cara. Vamos beliscar um escanteio. Está melhor que nada. Mike na bola. Alexander Dias. Ah, foi nada, juizão. Ele dá falta. Ainda bem que os caras não quiseram bater direto. Cobraram ela curtinha ali. William Formiga. Marcação da macaca. Está em cima. Está no cangote dos caras. Passamos o batido. Vai mais uma. Vai mais uma. Também não deu. Tem jogada. Tem lance. Proteção da ponte. Fechadinho o time. Olha o chute. Vai para longe. Só sai para o jogo tranquilamente. Só naquele passe. Vai trabalhando bem a ponte. Tem mais aproximação. E já passou. E que jogada foi essa? Merece o gol. Merece. Merece demais. Ponte Preta. Vira, vira, virou. É gol da macaca. Gol dele. Iago Dias. Camisa 11. Mas jogada coletiva. A gente só veio no tic tac. Para lá, para cá, para lá. Tu imagina quando a gente conseguir entrosar esse time, moleque. Cara, é demais. Vamos lá, Guilherme. Guilherme Biana bate ela péssimo para frente. Meu pai sagrado. Tem bola. Jorginho, Luiz Henrique. Marca sua. Não foi nada. Ele vai dar pênalti, cara. Ele está dando o pênalti. Só se foi o toque na mão. Vamos ver o lance. Cara. Ah, deve ser o toque na mão. Porque a gente travou. Foi na bola, cara. Foi totalmente na bola. Vamos lá, meu goleiro. Bora, Guilherme. Guilherme pega mais um pênalti. Pega mais um pênalti. Pegamos dois do CRB. Um em cada jogo. Goleirão bom, hein, velho. Sei não se vai valer a pena a gente tentar o Morale aí para trazer uma experiência. O Guilherme está dando conta. E aí o escanteio é cobrado. Aponte e tira. Volta no Hereda. Dele para o Rômulo. A macaca tenta afastar. Não consegue. Tem um chute. Segura firme. Paredão. CRB tem cobrança de falta ali com o Jorginho. Vai experimentar direto. Explodiu na barreira. Voltou de novo na trave. E rasga de qualquer maneira. A defesa da macaca. Dá mais um ataque. Deixa mais esse. Ah, ele não vai. Ele não. Ele não. Fim de jogo. Vencemos os dois jogos diante do CRB com duas defesas de pênalti também. Ajudaram pra caramba. Mas essa virada no Moisés Luccarelli mostrou que o nosso time está sinistro. Vocês podem ver. Tem todos os estádios mundo afora. São mais de mil. E do Brasil então nem se fala. Todos ultra realistas. Esse patch é incrível. É, e quis o destino que se liga no adversário que a gente caiu agora pro mata-mata literal da segunda rodada já pegando times da primeira divisão. A gente caiu no grupo contra o Flamengo, cara. Flamengo é o nosso adversário. E a parada é a seguinte, cara. Iago Dias. Proposta por ele, mas o valor é muito abaixo. E ele é o titular de... Por enquanto, né? Mas, caras, a gente vai buscar um ponta-direita, como eu disse, né? O time tá bem fraco. Eu acho que eu vou acabar vendendo ele. Temos o Guilherme Belé ali pro banco. A gente pode tentar, de repente, o ponta-direita, o Marinho ou outro cara, véi. Eu quero que vocês comentem. Qual maluco aí a gente deve contratar olhando o nosso time? No overall, rapaziada. Ainda sem conhecer muito o elenco, a gente tá precisando de um ponta-esquerda e um ponta-direita. Eu tô deixando o Matheus Regis, mas ele não jogou bem, né? E o Cauê entrou já metendo bola na rede. Só que a gente tá com o Iago lesionado e também o Renato. Por isso tá com esses caras ali escalados. O time tá bem fraquinho agora pro jogo contra o Flamengo. Bora lá então, rapaziada. Bola rolando diante do Flamengo. É jogo dificílimo. É no Moisés Lucarelli o primeiro jogo. Vamos tentar fazer o nosso dever de casa. Já tem a primeira jogada. É só no tic-tac, mano. Lembrando que estamos aí no Estrela e a gente tá precisando vencer cinco partidas pra desbloquear o nível lenda. Gabigol ainda no Flamengo batendo essa pra defesa. Wesley, bola lançada pro Gabigol. Meteu ela pro Bruno Henrique. Vai chegar batendo direto. Defendeu no rebote. Defendeu de novo. Aqui tem goleiro. Gabriel pega aqui. É uma beleza. Segundo tempo, hein, rapaziada. Arrascaeta, Luiz Araújo. O Flamengo começa atacando. Mas tiramos bem e vamos pro contra-ataque. Vai, time. Só sai pro jogo, véi. Tem opção à frente. Já manda essa. Domina. Chama pro meio. Quem é que encosta? O Alan tá marcando a ponte e gira bem com o Elvis. O camisa 10 é o craque do time. Já mandou. Vai de novo. Ajeita. Cara, falta espaço. Cadê alguém pra marcar pra tabelar? Funcionou. Funcionou. Elvis. Bote pro gol. Ah, eu fui ansioso pra chutar, né. Do jeito que deu ali, eu já mandei pro gol. E o Flamengo tenta com essa bola invertida. Ponte Preta tá jogando bem, véi. A gente tá indo pra cima também. A gente não tá se acovardando, não. Luiz Araújo chegou. Tira, tira, tira. Pra fora. Hum, pra fora. Vamos ver quem tá cansado. O Guilherme tá morto. E a gente não tem nenhum ponto à direita, né. Ah, tá difícil. Eu vou improvisar o G ali, cara. Será que ele joga? O nosso outro ponto à esquerda tá com 5%, seta pra baixo. Mas pra jogar esse final do jogo, dá pra botar ele. E o meio campo, que a gente vai ter que buscar bastante reforço, também tá no bico do Urubu. Vamos botar o Dodô. E dá pra botar o meio de ligação ali no lugar do Diego. Vou botar o Ramon. É o que dá pra mexer, né. Na lateral ali também, né. Luiz Felipe tá exausto. No lateral direito que temos, eu deixei fora. Vou botar o esquerdo mesmo. E que se dane. Tem espaço. Quem é que aparece? Vem, 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 vem. Toca. Ligeiro. Olha pra área. Mete essa pro... Boleio, meia, bicicleta ali do Gabriel. Vai defesa atirando. Pode ir. Não. Acaba não. Deixa mais um ataque. Fim de papo. Zero a zero. Mas é isso, cara. A decisão vai ficar pro Maracanã. Agora chegando nos últimos dias, o fechamento da janela. A gente vai ter que buscar reforço. Só aproveitando mais um pouquinho pra vender mais jogadores. Goleiro ali de 70. Tô aceitando. Precisamos de grana. Tem mais um aqui. O Iago. É, o Iago eu fiquei de vender e não vender. Ai, o que eu faço, cara. Matheus Regis. 13 milhões. Cara, ele vale 19. Renegociei essa parada. Pede mais um pouquinho ali, ó. Ah, 19 é a multa. Vou pedir 18 e 600. E a verdade é que o Iago Dias, cara... Eu vou deixar ele... Eu tô quase deixando ele ir embora. Tem o Guilherme Beleia. Tá ali no banco. Cara, o cara tem um valor bem maior, né? Eu posso fazer o seguinte. Já que eu tô buscando ponta direita, eu posso botar o Guilherme aqui na negociação. Que ele vale mais. E o Iago eu recuso. Eu vou deixar o Iago no nosso time pra ser reserva. Vamos dar uma ajeitada aqui também nos reservas dos reservas, né? Os suplentes. Botar uns meias atacantes aqui. Vamos tirar um pouco de lateral, um pouco de goleiro que também não precisa. E é isso. Um lateral direito, obviamente, a gente também tem que colocar nesse elenco ali pro banco. Vamos chegando então pro último dia da janela. Nesse último dia, temos respostas aí, cara. Aceitaram, hein? As negociações deram um bom. Matheus Regis, 18 milhões. Vai dar uma grana sinistra aí pra gente. Faltando 10 horas pro fechamento. E esse outro goleiro também já podemos negociar o cara, né? Pra liberar mais. Temos agora 8 horas restantes. Então ajeitei o time aqui. Véio, rapaziada. Esse time tá maneiro, hein? Eu acho que a gente tem futuro com esse elenco. Ó, tamo aí com os caras. Hoje é no banco do Gabriel Novaes. A gente tá com o goleiro Guilherme Viana. Eu tava chamando ele de Gabriel em alguns momentos. Mas é Guilherme. Temos a volta do Renato da lesão. Temos ali o Guilherme Beleia na ponta direita. Mas a gente vai buscar um bom ali. E, cara, de repente um volante também, né? Que o melhor que temos aí no banco de volante é o Diego titular. E um outro reserva, meia delegação Ramon. Ambos 71. Nas negociações, faltando essas 10 horas, apareceram outras ofertas. Tem o Joilson, que tá valendo uma grana melhor. Eu acho que dá pra vender ele, né? Aí a gente vai ter mais dinheiro. Eu vou aceitar, mas agora só faltam 8 horas. 6 horas. Então eu não posso vender mais ninguém. Porque senão não vai dar pra comprar. Então com essa grana de 58 e o orçamento de salário de 8 milhões, eu quero que vocês deem sugestões. Já adicionei alguns jogadores. O Marinho pra ponta direita. Cara, a lateral ali. Não sei pra que esse cara tá aqui. Vamos remover ele dessa lista. O Alexandre Pato pode ser uma boa. Um cara veterano pra vender camisa, né? O Thiago Galhardo joga no meio também. Pode ser uma boa. O Marinho tá sendo mais principal de momento, né? Tem um overall maneiro. E é um cara veterano que tá valendo pouco. Mas também tá caindo o over. Comenta aí sugestões. Rapaziada, primeiro link na descrição é o Super Pet. Tem lá uma lista com todos os pets que eu anuncio pra PES 2013, 2017, 2021, EA FC24 e os option files. E esse Super Pet que eu tô jogando, obviamente, é o melhor do PES 2021. E se você não tiver o jogo, tem a opção que vai com o jogo junto. Qualquer dúvida, você pode me chamar lá no Instagram. Deu pra ver quem não conhece o quão realista é esse pet. Primeiro link, então. Não dá vacilo, não dá mole. Me chama lá no Insta. Se tiver dúvidas, tamo junto, rapaziada. E comentem várias sugestões de reforços pra gente saber quem vai contratar aí pro segundo episódio. Tamo junto, é nóis. E até a próxima.